A capacitação aconteceu na manhã da segunda-feira na penitenciária estadual de Francisco Beltrão. Os agentes penitenciários participaram da palestra sobre primeiros socorros ministrada pelo médico do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Suporte básico de vida, orientações, biossegurança e conhecendo também a logística aqui da penitenciária, entendendo o fluxo e repassando algumas orientações nesse sentido para os agentes e também para a equipe da área de saúde. A ação é fruto de uma parceria entre a penitenciária e o SAMU. Os detentos estão fabricando EPIs e, em contrapartida, os agentes penitenciários são capacitados. Aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia e que nós tínhamos dificuldade em habilitar um profissional, ter um profissional com a formação adequada para repassar essa informação aos nossos servidores. Diante disso, em tratativas, eles se prontificaram. Então, com certeza, iniciamos uma parceria nessa data, porque eles estão habilitando os nossos servidores nesse atendimento, não só os agentes penitenciários, mas também os profissionais de saúde, principalmente. Nós temos o suporte e nós temos agora o momento também, a oportunidade de aprender a como fazer o uso dele.